Música Bom dia a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, pelos meios de comunicação, você que se encontra neste santuário, hoje, sexta-feira, dia todo especial e dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E queremos fazer a nossa Via Sacra de Jesus da Santa Chagas. Você pode também ir ligando para nós, operadora 41-3221-6060. Faça o seu pedido de oração, agradecimento, nós queremos rezar por você, suas intenções, de seus familiares. Vamos juntos nos unir às chagas de Jesus e pedir que uma gota preciosa do seu sangue se derrame sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas e sobre toda a humanidade. Para aqueles que quiserem acompanhar a Via Sacra, está no Devocionário da Santa Chagas. Primeira edição, página 144. E segunda edição, página 123. Convido você agora aí a fazer da sua casa um espaço de oração. Prepare o seu lugar, se coloque diante do Senhor, vamos tranquilizar o nosso coração. Você que de repente está no ônibus nos ouvindo, você que está neste santuário, vamos dedicar este tempo, esse exercício que faz parte da quaresma, para adentrarmos nas Santas Chagas do Senhor. E para iniciar, vamos nos colocar diante desta canção, deixar com que cada palavra realmente transforme o nosso interior. Cantemos. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, Cristo está entre nós e o perigo, Deus está cuidando de tudo, posso descansar seguro. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo, Ele é meu amparo e abrigo. Você tem certeza disto que você acabou de cantar comigo? Deus está cuidando de tudo, Ele é meu amparo e abrigo. Que esta certeza possa conduzir a nossa vida e o nosso exercício espiritual. Iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Rezemos juntos a coroa em honra às cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, nós vos amamos, honramos, adoramos, damos louvores e graças pela chaga e sangue do vosso pé esquerdo. Senhor Jesus Cristo, nós vos amamos, honramos, adoramos, damos louvores e graças pela chaga e sangue do vosso pé direito. Senhor Jesus Cristo, nós vos amamos, honramos, adoramos, damos louvores e graças pela chaga e sangue da vossa mão esquerda. Senhor Jesus Cristo, nós vos amamos, honramos, adoramos, damos louvores e graças pela chaga e sangue do vosso sagrado coração. E pelo sangue e água que delas jorraram. E nesta chaga eu escondo a minha alma. Amém. Primeira estação. Jesus é preso e condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Eterno Pai, nós vos oferecemos as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. flagelado, coroado de espinhos, repudiado por seu povo e condenado à morte cruel. Na cruz, para expiar o pecado do gênero humano. Pelos méritos das chagas de Jesus, concedem-nos o perdão de nossos pecados e faltas. E fazeis com que os agonizantes achem misericórdia junto de vós. Amém. Senhor Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Amor reprucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador. Segunda estação. Jesus carrega pesada cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Eterno Pai, nós vos oferecemos a chaga profunda e dolorosa do santo ombro de Jesus. Sobre a qual se apoiava tão pesadamente o fardo esmagador da cruz. Pelos méritos desta chaga, concedem-nos a contrissão perfeita de nossos pecados. E a graça de aceitarmos com paz e mansidão de espírito, todas as cruzes que vos aprover enviar-nos. Perdoai-nos, Senhor, se muitas vezes não impedimos o mal, por omissão. E dai-nos a graça de estarmos ao lado dos que sofrem. Infundi em nossa alma um amor que saiba doar-se forte e corajosamente. Amém. Senhor Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Bom a cruz é carregado E do peso cabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Terceira estação Jesus cai pela primeira vez Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo Eterno Pai, nós vos oferecemos as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Caído sob o peso esmagador da cruz Pelos méritos desta primeira queda e das santas chagas de Jesus Vos pedimos que nos concedais a graça de começar uma nova vida de fervor e de amor De andar com um passo firme e constante no caminho dos vossos mandamentos Quais são as nossas quedas diárias? Vamos entregá-las ao Senhor Jesus caiu E nós também caímos praticamente todos os dias Porque somos pecadores Mas a sua misericórdia é infinita Ele nos acolhe, nos apoia, nos ajuda a reerguermos em seu infinito amor Peça essa graça a Jesus Peça essa graça a Jesus nesse momento De você se reerguer do pecado Nós os pedimos, Senhor, também por todos os sacerdotes Bispos e pelo Santo Padre Pedimos ainda por aqueles que se sentem cansados Pelos que se encontram em dificuldades Pelos que caíram ou abandonaram o sacerdócio Dai aos sacerdotes a graça da perseverança Amém Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pela cruz tão oprimido Cai Jesus desfalecido Pela tua salvação Pela tua salvação Quarta estação Jesus encontra a sua mãe, Maria Santíssima Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo Eterno Pai Nós vos oferecemos as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Que transpassaram Que transpassaram com uma espada de dor O coração amantíssimo de vossa Santíssima Mãe Quando ela o encontrou carregando a cruz a caminho do Calvário Pelos méritos da angústia dos sagrados corações de Jesus e Maria E pelas santas chagas de Jesus Concedem-nos a contrissão perfeita de nossos pecados Agora e na hora da morte Pedimos por todos os pais que sofrem por causa dos filhos Por aqueles que não mais verão Por causa das injustiças, violências, perseguições, guerra e incompreensões Suplicamos também por aqueles pais e filhos que não querem mais se relacionar Restaurai, Senhor, o amor e a confiança em seus corações Amém Senhor Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas De Maria lacrimosa No encontro lastimoso Veja viva da V rainha D. Ora jimlo De a viva a compaixão D. Ora jimlo Pela virgem dolorosa Vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quinta estação, Simão Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz, nós vos adoramos Senhor e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Eterno Pai, nós vos oferecemos as chagas tão profundas de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe esgotaram o sangue e as forças, de modo que seus inimigos, apesar de sua crueldade, foram obrigados a tirar-lhe a cruz e fazer com que o Sirineu o auxiliasse a carregá-la. Nesse momento eu quero convidar você que nos acompanha pela TV Evangelizar, você que se encontra neste santuário, quantos Sirineus passam pela nossa vida? Quantos Sirineus nos ajudam a carregar a nossa cruz diariamente? Nós queremos agradecer de modo muito especial a Deus por essas pessoas em nossas vidas. Às vezes é uma palavra, um olhar, um gesto, uma escuta, são gestos de caridade que nos ajudam a carregar a nossa cruz diariamente. No instante de silêncio, nesta estação, reze por essas pessoas, Agradeça a Deus pela vida dessas pessoas que te ajudam diariamente. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, e por seu esgotamento total, dai-nos o verdadeiro espírito de penitência e de amor à Santa Cruz. Em extremo desmaiado, Deve auxílio tão cansado, Receber do Sirineu, Receber do Sirineu. Sexta estação, Verônica amorosamente enxuga a sagrada face de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Eterno Pai, Nós vos oferecemos as chagas da sagrada face de Jesus, Que o tornaram com aspecto desagradável, Desforme e sem beleza. Ou segundo a palavra do profeta, Com um indivíduo de quem a gente se afasta. Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, Purificai, Vos suplico, A face de nossa alma, E dai-nos, como deu a Santa Verônica, Um coração bom e compassivo, Para com o próximo. Nós os pedimos, Pedimos por todos os doentes, E por todos os sofredores, Que tenham muita paciência, Com as pessoas que lhes dão assistência. Que os que assistem aos doentes, Possam ver em seus rostos, A dor de nosso Senhor Jesus. Pedimos especialmente, Por aqueles que se sentem esgotados, Devido a prolongada doença, Dos seus entes queridos, Amém. Senhor Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, O seu rosto ensanguentado, Por Verônica enxugado, Contemplemos com amor, Contemplemos com amor, Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez, Nós vos adoramos Senhor, E vos bendizemos, Porque pela vossa Santa Cruz, Remistes o mundo, Eterno Pai, Nós vos oferecemos, As chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Reabertas e avivadas, Por suas quedas repetidas, Pelos méritos desta segunda queda tão dolorosa, E das Santas Chagas de Jesus, Preservai-nos das reincidências no pecado, E concedem-nos a graça de pôr em prática, Os meios eficazes para corrigirmos nossos defeitos, E maus hábitos, Pedimos também, Pelos que tentaram livrar-se das drogas, E outros atos pecaminosos, E não conseguiram, Pelos méritos das Santas Chagas de vosso Filho, Levanta-os e liberta-os, Amém, Senhor Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Outra vez desfalecido, Pelas dores abatido, Cai por terra o Salvador, Caem por terra o Salvador, Oitava estação, Jesus conversa com as filhas de Jerusalém, Nós vos adoramos Senhor, E vos bendizemos, Porque pela vossa Santa Cruz, Remistes o mundo, Eterno Pai, Nós vos oferecemos, As chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Que comoveram as piedosas mulheres de Jerusalém, Que choravam de compaixão, Vendo-o tão maltratado e desfigurado, Em nome de Jesus das Santas Chagas, Dai-nos a graça de acolher vossa palavra, E anunciá-la com a força do vosso Espírito Santo, Curai-nos da surdez espiritual, Afim de que cada ensinamento de vosso Filho, Nos toque profundamente, Vovei um olhar de misericórdia, Sobre os que ainda não creem, Afim de que, Reconhecendo o seu divino Messias, Tenham parte no grande benefício da redenção, E se tornem discípulos de Cristo, Amém, Senhor Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Das mulheres que choravam, Que fiéis o acompanhavam, É Jesus Consolador, É Jesus Consolador, Nona estação, Jesus cai pela terceira vez, Nós vos adoramos, Senhor, E vos bendizemos, Porque pela vossa Santa Cruz, Remistes o mundo, Eterno Pai, Nós vos oferecemos, As chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Agravadas e apontadas, Pela violência desta queda, Tão dolorosa, Que excitou a cólera, E as zombarias de seus inimigos, Pelos méritos desta terceira queda, E das Santas Chagas de Jesus, Nós os rogamos por aquelas pessoas, Que a vida prostrou por terra, Por aqueles que se sentem, Esmagados pelo sofrimento, Nós queremos pedir por todas aquelas pessoas, Que estão caindo, No pecado, Por aquelas pessoas, Que sofrem tanto, Mais tanto, Mais tanto, Que cada dia, A sua dor, Se agrava ainda mais, Queremos rezar, Senhor, Por todas as pessoas, Por aqueles, De modo muito particular, Que estão, Psiquicamente doentes, Sabe aquela, Aquela dor psíquica, Aquela alma, Que ainda não foi curada, Nós queremos rezar, Por essas pessoas, De modo muito especial, Que uma gota do sangue, De Jesus, Nesta terceira queda, Seja derramada, Sobre essas pessoas, Que todo sofrimento, Psíquico, Seja curado, Que a alma, Seja realmente, Transfigurada, Que se sinta, Na paz do amor, De Deus, Por todos aqueles, Que carregam, Pesadas cruzes, Libertai-os, E curai-os, Das feridas, Da alma, Amém, Senhor Jesus, Perdão, E misericórdia, Pelos méritos, De vossas, Santas Chagas, Caio terceira vez, Crustrado, Pelo peso redobrado, Dos pecados e da cruz, Dos pecados e da cruz, Décima estação, Jesus é despojado, De suas vestes, Nós vos adoramos, Senhor, E vos bendizemos, Porque pela vossa Santa Cruz, Remistes o mundo, Eterno Pai, Nós vos oferecemos, As chagas abertas, Do sagrado corpo, De Jesus, Gotejando sangue, Depois de ser, Desumanamente, Despojado, De suas vestes, Que estavam, Coladas a carne, Pelos méritos, Das Santas Chagas, De Jesus, E da confusão, Que experimentou, Concedem-nos, A santa humildade, E um completo desapego, A nós mesmos, Quantos apegos, Nós trazemos, Carregamos, E nós queremos, Ser despojados, Desses apegos, Que não nos fazem, Nos assemelhar a Jesus, Pedimos-vos também, Por todos que passam, Por dificuldades, Por causa do desemprego, Por todos que se encontram, Privados de dignidade, Ou sem teto, Sem comida, Sem família, Para que a nossa caridade, Os tornem agradecidos, A vossa misericórdia, Ajudai-nos Senhor, A realizar em nossa sociedade, Marcada pela divisão social, Os apelos do vosso reino, Amém, Senhor Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas, Santas Chagas, Das suas vestes, Despojado, Por algoz, Desmaltratado, Eu vos beijo, Meu Jesus, Décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz, Nós os adoramos, Senhor, E vos bendizemos, Porque pela vossa santa cruz, Remistes o mundo, Eterno Pai, Nós vos oferecemos, As chagas tão torturantes, Das mãos, E dos pés, De nosso divino Salvador, E a dor, De sua cabeça adorável, Que a cada golpe, Do martelo, Pulava, E recaia, Com toda força, De encontro, Ao madeiro da cruz, Pelos méritos, Das dores indescritíveis, De Jesus, E pelas Santas Chagas, Transpassai, Com o raio, De vossa graça, Os corações, Endurecidos, Dos infiéis, E dos pecadores, Obstinados, Que os pés, De Jesus, Transpassados, Pelos pregos, Contenham, Os passos, Daqueles, Que tornaram, O caminho errado, E o façam, Voltar, Ao caminho certo, Amém, Senhor Jesus, Perdão, E misericórdia, Pelos méritos, De vossas, Santas Chagas, Sois por minha cruz, Pregado, Insultado, Blasfemado, Com cegueira e com furor, Com cegueira e com furor, Décima segunda estação, Jesus morre na cruz, Nós vos adoramos Senhor, E vos bendizemos, Porque pela vossa Santa cruz, Remistes o mundo, Eu convido você que se encontra neste santuário, Você que se encontra em casa, Nos acompanhando pela TV Evangelizar, Se puder ajoelhar-se, Se coloque, Nesta atitude de humildade, Diante de um Deus, Que deu a sua vida, Por cada um de nós, Jesus morre na cruz, Por amor a mim, E a você, Ele se doa inteiramente, Por amor, Ele deixa derramar, A gota de sangue, Para nos purificar, Lavar de todo o nosso pecado, Tamanho é o seu amor, Nós queremos Senhor, Diante, Desta cruz, Redentora, Rezar por tantos irmãos, Que sofrem, Pedir o dom da paz, O fim da guerra, Por aquelas famílias, Que estão passando, Por tantas dificuldades, Derrame Senhor, Uma gota do teu sangue, Sobre todos aqueles, Que nesse momento, Estão pedindo, Uma cura, Uma graça especial, Pedimos Senhor, Pelos refugiados, Pelos migrantes, Por cada um de nós, No silêncio do nosso coração, Façamos a nossa oração pessoal, Em forma de gratidão a Deus, Pelo seu amor incondicional, Pela humanidade, Ninguém te ama como eu, Ninguém te ama como eu, Olhe para a cruz, Esta é a minha grande prova, Ninguém te ama como eu, Vamos cantar juntos, Renovando esse amor ao Senhor, Ninguém te ama como eu, Ninguém te ama como eu, Olhe para a cruz, Foi por ti, Porque eu te amo, Ninguém te ama como eu, Obrigado Senhor por nos amar, Nos perdoar, Nos acolher dentro de suas santas chagas preciosas, Eterno Pai, Nós os oferecemos, As chagas sagradas do vosso Filho bem amado, Agonizando sobre a cruz, As torturas lancinantes de sua cabeça adorável, Coroadas de espinhos, De suas mãos e seus pés, Transpassados por grossos cravos, E de seu corpo tão entregue a sofrimentos indescritíveis, Em nome e pelas santas chagas de Jesus, Vos suplico, Livrai as almas do purgatório, Aliviai os agonizantes, E fazei desaparecer todos os nossos pecados, No abismo insondável de vossa divina misericórdia, Pelo coração transpassado de vosso Filho, Do qual brotaram sangue e água, Purificai os nossos corações, Livrando-os de toda a enfermidade espiritual. Amém! Vamos nesse momento, Ir entregando a nossa vida ao Senhor, Pedir que o seu perdão e a sua misericórdia, Nos acompanhe e nos abrace, Senhor Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Por meus crimes padecestes, Meu Jesus, por nós morrestes, Quanta angústia, quanta dor, Quanta angústia, quanta dor, Décima terceira estação, Jesus entregue a sua Mãe Santíssima, Nós os adoramos Senhor, E vos bendizemos, Porque pela vossa Santa Cruz, Remistes o mundo, Eterno Pai, Nós vos oferecemos as chagas, De nosso Senhor Jesus Cristo, Deposto nos braços de sua Mãe Santíssima, Ó Rainha dos Mártires, Imprimi em nossos corações, As chagas de Jesus crucificado, Ensinai-nos, Mãe, A meditar como vós, Sua coroa de espinhos, Suas mãos e seus pés transpassados, Seu lado aberto pela lança, E seu corpo inteiro pisado, Lavrado pelas chicotadas da flagelação, Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, Alcançai-me, ó Mãe querida, A contrição perfeita de meus pecados, Agora e na hora da morte, Amém! Senhor Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Com que dor e compaixão, Com que dor e compaixão, Pela virgem dolorosa, Nossa mãe tão piedosa, Perdoai-me, meu Jesus, Perdoai-me, meu Jesus, Décima quarta estação, Jesus é sepultado, Nós vos adoramos, Senhor, E vos bendizemos, Porque pela vossa Santa Cruz, Remestes o mundo, Eterno Pai, Nós vos oferecemos, As chagas do corpo sagrado de Jesus, Deposto no sepulcro, Desse corpo a respeito do qual o profeta Isaías nos diz, Da planta dos seus pés ao alto da cabeça, Nada tinha adição, Era todo ferido, Magoado de chagas vivas, Que não foram tratadas, Nem curadas, Nem abrandadas com óleo, Pelos méritos das Santas Chagas de Jesus, Tende piedade de nossas almas, Quando deixarmos esta vida, Pedimos também pelos que morrem em condições desumanas, Abandonados, Rejeitados e sozinhos, Aqueles que morrem vítimas de violências, Em acidentes de estrada, Nos locais de trabalho, Ou sofrem morte inesperada, Acolhei a todos no vosso reino, Amém, Senhor Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, O sepulcro vos puseram, Mas os homens tudo esperam, Do mistério e da paixão, Do mistério e da paixão, Quantas pessoas estão sepultadas hoje, Em sua vida interior, Quantos também serão sepultados hoje, Nós queremos colocar todas essas pessoas e situações, Dentro do sepulcro de Jesus, Para que haja ressurreição, Oração, Eterno Pai, Depois de percorrer, Passo a passo, O caminho da cruz, Concedem-nos a graça de gravar em nossa mente e em nosso coração, A imagem do vosso Filho crucificado, Neste ato supremo de amor, E de honrar suas Santas Chagas, Ó Deus, Que pelo precioso sangue do vosso Filho único, Fizeste da cruz sinal da salvação, Fazei com que aqueles que se honram da mesma Santa Cruz, Se alegrem e sintam a vossa proteção, Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Que é Deus convosco, Na unidade do Espírito Santo, Amém! Vamos rezar juntos, Pedindo para que o Senhor, Possa santificar a nossa vida, Para que o Senhor possa, Lavar a nossa alma, De todo o pecado, Para que o sangue de Jesus, Possa confortar, A nossa vida, Para que o bom Jesus possa, Nos ouvir, Rezemos juntos, Alma de Cristo, Santificai-me, Corpo de Cristo, Salvai-me, Sangue de Cristo, Inebriai-me, Água do lado de Cristo, Lavai-me, Paixão de Cristo, Confortai-me, Ó bom Jesus, Ó bom Jesus, Ouvi-me, Dentro das vossas chagas, Escondei-me, Não permitais que eu me separe de vós, Do inimigo maligno, Defendei-me, Na hora da minha morte, Chamai-me, Chamai-me, E mandai-me ir para vós, Para que vos louve, Com os vossos santos, Pelos séculos dos séculos, Amém. E olhem só que bonito, Esse momento que nós acabamos de rezar, Pedindo para que a alma de Cristo, Possa, Possa, Santificar a nossa vida, Do espírito inimigo, Do inimigo maligno, Que o Senhor possa nos defender, Todos os dias da nossa vida, E como é bom, Nesta sexta-feira, Nós praticarmos, Esse exercício, Quaresmal, Esse exercício, Espiritual, Que com certeza, Está nos ajudando, A percorrer, Este caminho de vida, E santidade, Para sim, Ir preparando, A Páscoa de Jesus, Na próxima sexta-feira, Às onze horas, Estaremos novamente aqui, Reunidos, Para juntos, Fazermos o nosso exercício, Participarmos da Via Sacra, E você pode, Ao longo deste dia, Pela TV Evangelizar, Continuar participando conosco, Logo mais, Nós teremos, A Santa Missa, Reze conosco, Participe, Coloque diante da Eucaristia, A sua vida, A sua família, Vamos entregar, No sacrifício de Jesus, Que se renova, Todos os dias, Na Eucaristia, Entregar, O mundo inteiro, Que tanto precisa, De um amor, Profundo, Que brota, Das Santas Chagas, De nosso Senhor, Então fica aí, Esse convite, Para você, E, Já vou também, Convidando, Cada um de vocês, Após a Páscoa, Nós teremos um programa, Muito especial, Dedicado, Dedicado, Totalmente, A espiritualidade, Do Sagrado Coração, De Jesus, Eu conto, Com a sua, Participação, E você, Você que se encontra, Neste santuário, Vocês estão, Convidados, Todas as sextas-feiras, Traga a sua família, Mais alguém, Você que está aí, Nos acompanhando, Convide mais pessoas, Para, Fazer, Esta Via Sacra, E hoje, Ao longo do dia, Não percam, As oportunidades, Que a TV Evangelizar, Está aí, Na sua casa, Para esse momento, De oração, O Senhor, Nos abençoe, E nos guarde, Amém, Mostre no seu rosto, E tenha misericórdia, De nós, Amém, Volte para nós, O seu olhar, E nos dê a paz, Amém, E vamos permanecer, Reunidos, Em nome desse Deus, Que nos ama, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Vamos cantar, E que Deus abençoe, A nossa, Sexta-feira, Como foi bom, Estar com você, Tenho esperado, Este momento, Tenho esperado, Que viesse, A mim, Tenho esperado, O que me fales, Tenho esperado, Que estivesses assim, Eu sei bem, Que tens vivido, Sei também, Que tens chorado, Eu sei bem, Que tens sofrido, Pois permaneço, Ao teu lado, Ninguém te ama, Como eu, Ninguém te ama, Como eu, Olhe pra cruz, Esta é a minha grande prova, Ninguém te ama, Ninguém te ama, Como eu, Ninguém te ama, Como eu, Ninguém te ama, Festa é a minha grande prova, Festa é a minha grande prova, Como eu, Não Gudrun, Ask já, Su eleição, Eu sei bem, Que tens квартиry, Quando eu me falo, Eu sei bem,